Você já ouviu falar no Markdown? O Markdown é um sistema de formatação aberto que torna a escrita e a leitura mais simples. Com uma codificação mínima, além de fácil, ele é visualmente mais limpo e pode ser convertido facilmente para HTML. Para resumir, nós podemos usar alguns símbolos do teclado para marcar o texto e quando estamos no modo de visualização, o texto fica formatado. Não entendeu? Tudo bem, nós vamos explicar. O Markdown foi criado em 2004 pelo desenvolvedor e autor John Gruber, com o apoio de Aaron Swartz. No início, a linguagem foi criada com o objetivo de permitir digitar textos usando uma forma de marcação padronizada, que fosse ao mesmo tempo fácil de ler e de fácil conversão para formatos estruturados mais complexos, como HTML, PDF, impressão formatada e assim vai. O processo deu tão certo que hoje várias plataformas e ferramentas de produtividade utilizam o padrão. Sabe o que o Notion, o ClickUp, o Obsidian e o Trello têm em comum? Todos usam o Markdown de alguma forma. Vamos ver um exemplo prático. Para mostrar como o Markdown funciona, vamos usar o Obsidian, que é um editor de Markdown multiplataforma e grátis. Falando nisso, temos um vídeo no nosso canal sobre ele. Depois dá uma olhadinha no card que está aparecendo aí em cima. A ideia do Markdown é que não seja necessário usar os atalhos do teclado, como o Ctrl-B para deixar um texto em negrito, por exemplo. No Markdown, você pode colocar dois asteriscos no início e no fim do seu texto para indicar que você quer que ele apareça em negrito. Mas não é só isso. Se você quiser, pode usar dois underlines antes e depois do texto para fazer isso também. É basicamente assim com tudo o que você for fazer. Sempre existe algum carácter que vai transformar o seu texto. Quer um outro exemplo? Geralmente, quando pensamos em hierarquia visual, usamos muito o conceito de cabeçalho e os seus níveis. No Markdown, você pode usar a hashtag para indicar qual nível hierárquico que você quer. Vamos a um exemplo. Se eu quiser indicar que o texto é de nível 1, eu uso um hashtag, dou um espaço e digito meu texto. Agora, se for de nível 2, eu uso dois hashtags, espaço e o texto. E assim vai. Agora que nós já entendemos a lógica do Markdown, é interessante entender o que mais dá para fazer com ele. Afinal, só negritar um texto não vai mudar nossa vida, né? Podemos deixar um texto itálico, por exemplo. Basta usar um underline antes e depois do texto. Ou então, usar um asterisco antes e depois do texto. Lembrando que geralmente existem dois ou mais atalhos diferentes para a mesma coisa. Então, vamos usar daqui em diante um exemplo. Mas é bem provável que exista mais de uma forma de formatar os seus textos. Outro exemplo interessante é se você quiser criar uma lista numerada. No Markdown basta você digitar um ponto, espaço, dois pontos, espaço e assim vai. Só fazendo isso, você já tem a sua lista. Inclusive, na maior parte das ferramentas, você faz só o primeiro número e ao pressionar enter, ele já cria o próximo item. Agora, se você prefere uma lista não numerada, use o ifen, espaço e o texto. E você terá sua lista. Mas, além das formatações de texto, o Markdown também trabalha com conceitos mais dinâmicos, como por exemplo, links. Se você quiser criar um link, basta usar os colchetes e digitar o texto que você quer que apareça no link. Após, coloque os parênteses e o link que deverá apontar quando clicar. E, tã-nã! Aqui está o nosso link. Com imagem não é tão diferente. Você apenas deve colocar uma exclamação na frente do comando e o link deve apontar para um arquivo de imagem. Simples assim. Agora que você já conhece um pouco do Markdown, deve estar se perguntando. Mas, para quem eu vou usar o Markdown se eu já conheço os atalhos da minha ferramenta preferida? E eu tenho quatro bons motivos para você começar a usar ainda hoje. 1. É inline. Ou seja, você está digitando e consegue transformar o texto. 2. Com o passar do tempo fica natural. Ao ponto que hoje em dia, mesmo em programas que não usam o Markdown, eu consigo enxergar em Markdown. Eu virei um... ferramenta de produtividade. Beleza. 3. Cada vez mais ferramentas e plataformas estão adotando o Markdown por sua facilidade. 4. Agora é o que eu considero como o principal benefício. É muito fácil jogar de um programa para o outro. Vamos ver um exemplo prático? 5. Aqui está um texto devidamente formatado em Markdown no Obsidian. Vamos passá-lo agora para o Type-A, que é um editor de texto Markdown totalmente grátis e está disponível para Windows, Mac e Linux. Basta copiar e colar aí... TANAN! Tudo pronto. Teremos a mesma formatação para ambos. Não só copiando e colando, mas o Markdown gera um arquivo .md, que é um arquivo de texto com formatação que pode ser usado em qualquer editor Markdown. Mas eu não consigo usar ele no Notion. Sim, você pode usar esse mesmo texto no Notion também, ou usar os textos do Notion em outras ferramentas. Porém, nem tudo são flores. Ao usar o Markdown no seu dia a dia, você perceberá que apesar da linguagem ser um padrão, nem todas as ferramentas usam ele de forma pura. Um exemplo é o próprio Notion, que usa 3 níveis de cabeçalho, enquanto o padrão do Markdown usam 6. O ideal é testar ferramenta com ferramenta para ter certeza dos seus recursos e também das suas utilidades. Você está gostando das dicas? O vídeo de hoje tem o apoio do Taskade. O Taskade é onde equipes remotas conversam, organizam e realizam tarefas. Aumente a produtividade da sua equipe com listas de tarefas colaborativas, notas e mapas mentais. Em um espaço de trabalho unificado. O Taskade é simples, bonito e divertido. Obrigado ao Taskade por acreditar no produtivo. O que nós falamos aqui nesse vídeo foi bem pouco perto da extensão do Markdown. Existem várias outras possibilidades. Falamos mais sobre isso em nosso site. O link está aqui na descrição desse vídeo. E aí, você já conhecia o Markdown? Já usa ele no seu dia a dia? Conta pra gente nos comentários desse vídeo. Vai ser muito legal poder conversar com vocês. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.